Bom dia, boa noite, boa noite, galera! Olha a mic aqui, parabéns! É tão bom? É tão bom, né? É, não é tão bom. É, não é muito mais nada, não deixem de me inscrever, deixem de joinha, que joinha é importante pra vocês, porque assim vocês devem as notificações no Facebook, o canal do YouTube. O YouTube não tá mandando notificação, então vocês tem de olho aí, que eu vou dar semana, e aí o YouTube vem de nós. É, não é? Não, não vai ter uma montagem, tá? É, é isso aí. A gente está na ilha do Rio de Janeiro, 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 com estas pessoas nossas. Bom. Como é que a gente agora conhece aqui? Ó, já também conhece quase um mês, sabe, está aqui, agora que deu certo. Está, mas é muito bom, muito bom, muito bom. Mas é isso aí, agora a gente vai tentar aqui no maior, porque vai sair, porque? Aqui é o maior? Assim, vai ficar até cá. E daí, aí a gente vai tentar, a gente vai tentar aqui no maior. É, acompanha aí. Acompanha aí, que a gente vai tentar achar, pode ir com a mariscos? É. Mariscos na areia, vamos ter pescado. A gente vai pescar com mariscos hoje. Até com o desapegado, por embora, deu de pena já. Vamos ter uma saída, vamos ter uma peixe, com pete, com pete, com pete, com pete, com peteira. Peteira? 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 Acho que tem essa nome do peixe. Tem pescador de rio, a gente não conhece os peixes do mar aqui. Está falando que está saindo muito aqui hoje, então vamos ver. Então vem com nós, vamos lá. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Descolha no betara. Pegou aí também. Delícia pescar no mar. É um só, sempre tem um só Olha É isso aqui Essa linha elastinha é boa Pra não ficar balãozó Ah, vai Obrigado Você é de Piracicaba? Você é de Piracicaba? Ah, de Sorocaba Tem várias Quando sobe muito a maré Ou tá muito inteligente Aí sim É com marisco que eles estão pescando Olha o tamanho Ué, ele bateu aí Esses buraquinhos de marisco É mais uma que a gente aprende Pescar com marisco Aí acho que não tá pegando nada Não tô vendo pegar isso Ah, ele fica assim É? Aqui, ó Ai, que barato Ah, isso é verdade Tá quebrado Mas tá perto? Tá com a lesma? Acho que tá Aqui Peguei Nossa, nunca tinha imaginado Tinha que pôr água aqui dentro Pra eles não morrer Não, mãe O cara tá com água Dentro do copo Ele fica Poxa, isso é melhor Do que o corrupto Pra pegar É, ele falou pra pegar o corrupto Dá até pra achar ele Dá até pra achar, né? Porque olha aqui Não tem bolinha de corrupto aqui É O corrupto é aquela lesminha Olha, olha Aí Que barato Ai, deixa eu abrir a dentro Ah, tem que abrir Acho que com uma faquinha Eles tão pegando com marisco, Rogério Olha aqui Olha o tamanho daquela Quebra, mas não abre Ah, tem que abrir com a faquinha, eu acho Ou se não quebrar mesmo É, galera Hoje a gente vai pescar no mar Com mariscos Um amigo aí, ó O pescador tava Deu a dica pra gente Ele tá pegando Uns peixes aí Com marisco Que a gente ia procurar corrupto, né? Mas Não tá tendo corrupto quase Aqui nesse ponto da praia Aí Mudou o marisco Cadê o bicho? Ah, moleque Vem pra cá, amor Se ele escapar do anzol Não sai Aí sim, amor Coisa boa Garantiu a mistura Eu trouxe um saco de peixe E agora? Ah, amanhã tá muito Cuidado aqui E agora? Como que pega ele? Ah, só pegar no meio dele normal Quer que eu tire pra você Parece uma carpinha Tô Olha que peixe duro Forte Que lindo É só pra guardar Então pega Vê se tem um copinho lá E a gente põe água aqui dentro E põe ele aqui dentro Que lindo Deixa eu tirar uma foto É nós comendo a farofa Na praia É, o farofeiro da praia Barmitinha do Marcelo Tô comendo Um pote de sorvete Tem saladinha Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, tá Não, vai ter que ir embora Mas não chover Vai molhar Tão servidos? É assim que pega, amunhado? Olha O peixe pega é assim, ó Olha o tamanho Experiência, né? 20 anos de pescaria Tem que ser, ó lá Tem que ser o punhado mesmo, hein? Você vai dedicar pra quem, hein? Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Vem com nós Sai da beira da lagoa E vem da barra, né? Isso aí Bom, galera É isso aí Rapaz Virou a ventania aqui Um tempo doido Mais forte ainda De quando a gente chegou Ó Ó Tá se piscando já Então a gente vai levantar o acampamento E ir embora Porque ficar na beira do mar Isso aqui é muito perigoso, tá? Fecha o rio Fecha o rio Deu muito certo o marisco Foi mais fácil achar marisco do que o corrupto Foi mesmo E foi muito legal Adoramos a pesca no mar Provavelmente que cerramos a pesca no mar Agora vamos pra rio É Provavelmente o próximo vídeo vai ser pescaria em rio já Voltar o nosso... Habitat natural Habitat Mas durante o ano a gente vai voltar pra cá E vai fazer mais pescas no mar, tá bom? Eu gostei muito Ó Eu pesquei de telescópica no mar Imaginava que ela ia pescar e deu pra pescar E foi muito bom Gostoso demais O peixinho de mar é muito forte E eu pesquei de molinete É Acabou com molinete, tudo bem Mas é um detalhe básico Então é isso aí, galera Acompanha a gente aí Vai acompanhando E não deixe de dar o like Tá bom? Que é importante pra vocês receberem as notificações aí dos vídeos E feliz ano novo a todos Deus abençoe o ano de vocês aí Acabou nossas férias por enquanto Aqui no mar Aqui no mar, né? Que ainda vem mais coisinha legal aí Vai ter pescaria no sítio É, agora a gente vai pro sítio Em Lagol e Rio No sítio, beleza? Aqui em Miracatu, em São Paulo Então vai acompanhando aí Toda semana vai ter vídeo Beleza? Beijo a todos Fiquem com Deus Paz no coração E... Vem com nós Vem com nós Vem com nós, ó Uhul Ha 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 Tchau.